Beleza, acho que esse histórico que o Rafa passou para a gente agora, ele mostra um pouco qual é a importância dessa base, né, esse é um sistema que já existia, já existia essa obrigação de notificar esses casos, e a gente também já tinha essa plataforma que é o InfoGripe, né, então no começo era onde a gente conseguia ver a pandemia chegando, né, então as pessoas chegando no hospital e a gente conseguia enxergar isso por meio dos dados nessa plataforma. E aí, com a pandemia, o Ministério da Saúde, ele também foi evoluindo um pouco a forma de disponibilizar os dados, e aí desde junho, a gente, do ano passado, né, de 2020, a gente tem uma forma mais ou menos estável de divulgação de uma versão pública desses microdados que pesquisadores e também jornalistas usam para acompanhar as tendências, né, da pandemia, então esses dados, eles estão no Open Data SUS, e eles são atualizados toda semana, toda quarta-feira às 19 horas, então a gente já sabe que toda vez, toda quarta-feira às 19 horas, você pode entrar lá, você vai ter uma nova versão, a mais atualizada possível da base, tá? Eu vou passar rapidinho só para a gente se concentrar no que é mais difícil, né, porque a base é só você clicar ali, você vem explorar, você consegue abaixar o CSV, né, então é bem simples de baixar mesmo, você baixa no seu computador e aí você abre, como ela é uma base muito grande, não dá para abrir no Excel, a gente já tem a base de 2021, já tem mais de um milhão e meio de linhas, então, mas aí a gente, o Rafa vai mostrar para vocês um jeito de você mexer nessa base com o R, tá? E só para mostrar para vocês aqui, dentro do conjunto de dados do Open Data SUS, vocês vão ver que as bases, elas estão divididas ano a ano, a gente tem bases lá desde 2009, então, desde o início do Civep, a gente consegue achar lá no Open Data SUS, mas a partir de 2019, a gente tem uma base por ano, né, e aí a gente tem a de 2020 e a de 2021 separadas, então, são duas bases diferentes, então, se a gente quiser, por exemplo, fazer uma análise com, desde o início da pandemia, a gente precisa juntar esses dois arquivos, tá bom? Então, e aí eu deixei uma explicação aqui, vocês também vão poder ver na apostila, a separação não é a data da separação, é a data dos primeiros sintomas daquele paciente, então, só para deixar um exemplo aqui, vocês estão vendo aqui janeiro de 2021, né, então, digamos que um paciente começou a ficar doente no dia 2 de janeiro, começou a espirrar a tosse, uma dor de garganta, sei lá, um cansaço, perdeu o olfato, não sei o que ele começou a sentir, mas era sábado, ele falou, não, não deve ser nada, sei lá, e no domingo ele não melhorou, e na segunda-feira, dia 4 de janeiro, ele decidiu ir para o hospital, e aí acabaram vendo que a oxigenação dele estava baixa, não sei, decidiram internar ele no hospital, e no dia seguinte o hospital preencheu a ficha lá e digitou no sistema do SIVEP, então, esse novo paciente. Apesar de tudo isso ter acontecido em 2021, esse paciente, ele vai estar na base de SRAG de 2020, porque os sintomas dele aconteceram ainda no ano epidemiológico de 2020, que é um conceito epidemiológico, tá? Então, só para vocês, se vocês quiserem fazer essas análises, não confundirem aí, ou quando a gente chegar em 2022, a gente vai ter essas confusõezinhas também.